Fala galera, primeiro vídeo do canal Esmotovlog Tá de noite, não tá muito bom pra ver Mas resolvi gravar dois que eu tô aí Vamos lá Tá aí uma moto Tá aí galera, só tô aqui, vamos ver Falei, vou gravar um vídeo Vou gravar um vídeo E a gente tá jogando urgente Então Deixa eu esperar ela chegar Na hora que ela chegar, a gente tá embora A qualidade de imagem tá muito boa Mas conforme se vocês, tipo assim, se vocês forem gostando Motovlog Caralho Se vocês forem gostando de Motovlog Se inscreva no canal Deixe seu like Se não gostar Se vocês deixam de comentar Se vocês não deixam de mais Os testadores de lenda Que O pessoal tem pedido muito Tem pedido muito testadores de lenda E aí Nossa, olha Quinta-feira Eu adoro minha cidade Só que a esquerra é muito fácil Muito fácil Gente, isso é Uma Quinta-feira É uma quinta-feira Olha como tá aqui Interessar Vai não sei o que é né galera a gente vê como está a área de esteja vou voltar para o fundo galera, esses dias eu não estou gostando de ficar hoje mesmo porque eu não estou achando nem na minha equipe nenhuma equipe está reunida o caralho a bacharói a bacharói 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 parece pessoal eu não estou medo a as melhores rendas é lá perto de casa a bacharói se eu moro no sítio eu não moro em sítio olha o que é a bacharói o melhor renda que eu quero ficar e não tem ninguém para ir para ver se que eu posso em segunda-feira que é sobre aquela casinha abandonada quem viu a lenda do joguinho abandonado aí vê que tem uma casinha lá e nessa casinha na verdade ele ele isso não estava nem programado não estava nem programado mas eu via aquela casinha ai eu fazia uma indústria sobre isso porque eu fui justamente não 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 em não 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 O que você está fazendo? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA